Ele chegou, ele chegou, vem trazendo muita música Vem trazendo muita música, muita música Esse corpinho, esse corpinho, esse corpinho, esse corpinho, não aguenta dançar essa ainda, vai lá Erva mate comitiva pantaneira, a erva bruta do Brasil Prepare-se A festa vai começar DJ Robson Caetano, especial fim de ano, pra você não parar de dançar Você não vale o coração que eu botei no seu contato Ai, 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 a vida triste que eu tinha já ficou pra trás Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Hoje todo mundo tá vivendo bem demais DJ Robson Caetano, agora você vai dançar Sampleia DJ Robson Caetano Esse corpinho, não aguenta dançar essa ainda, vai lá Ai, DJ Robson Caetano, você é o número um do Brasil Uhul, 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 uhul Cheetona, rir, oi, ui, ui, ui E aí E aí Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Contrate DJ Robson Caetano para agitar sua festa Acesse www.djrobsoncaetano.com.br Esse, 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 esse corpinho Tem aguentos a dançar essa ainda? Vai lá! Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Diretamente de Buritama, São Paulo Para o Brasil, DJ Robson Caetano No matter how long it takes, no matter how far away I will always get to you, no matter how long it takes, just know that I'll find a way Cause I've got a compass heart And now, I'll in the next one and I'll have a Deborah Uh, and I'll just pin rumors And then it's in the last one and then it'll be industry YO subscribers Vamos lá. B.J. Robson Caetano, especial fim de ano. B.J. Robson Caetano 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 Se inscreva no canal. Erva mate comitiva pantaneira, a erva bruta do Brasil. Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano, pra você não parar de dançar. Tchau. 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 Erva mate comitiva pantaneira, a erva bruta do Brasil. Tchau. 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 DJ Robson Caetano, especial fim de ano. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Contrate DJ Robson Caetano para agitar sua festa. Acesse www.djrobsoncaetano.com.br Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Erva Mate Comitiva Pantaneira. A erva bruta do Brasil. Se inscreva no canal. DJ Robson Caetano, diferente é ser imprevisível. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Love me wanting Something by me craving get you going A taste in every space that we're alone in And teach me on the dance floor to the morning Yeah, to the morning But when you come my way When you come my way Put it all on me But you never say Ain't going home tonight Ain't going home tonight Unless you come with me Don't say goodbye Bye, 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 bye Stay one more Night, 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 night You make it right Don't say goodbye Don't say goodbye Bye, 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 bye Stay one more Night, 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 night You make it right Don't say goodbye The way you play me I can't control Just wanna be the one Who can take you home You tell me that you wanna You wanna tell But keep me waiting Don't say goodbye Don't say goodbye Bye, 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 bye Stay one more Night, night, night You make it right Don't say goodbye Bye, 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 bye Night, 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 night Erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil Erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil Eu sou um caratinho Meio difícil de entrosar Eu sou um reservador Não tenho as manhas de chegar É só questão de copo Que o jogo virá É só questão de copo Que o jogo virá Meu golzinho Vira lá de rosto Olha o doutor Tô pra minha guerra Minha profissão Nem eu sei o que é Doutor, juiz cantor Eu posso ser o que você quiser Eu fico rico Eu tô em cima da menina Fazendeiro, vinho Dono de posto de gasolina Eu fico rico O meu dinheiro é de mentira Mas no meu movimento A mulher é a tapira Eu fico rico Eu tô em cima da menina Fazendeiro, vinho Dono de posto de gasolina Eu fico rico O meu dinheiro é de mentira Mas no meu movimento A mulher é a tapira Pra cantar comigo O rei, o rei Vitor Pernodê Eu sinto o Vitor Marcelo Felipe Nunes DJ Robson Caetano Aqui, a Roseta é hidráulica Meu golzinho pra mim é lã de roubo Olho torto pra mim é que me ouve Minha profissão nem eu sei o que é Doutor, juiz, cantor Eu posso ser o que você quiser Eu fico rico Eu tô em cima da menina Fazendeiro, vinho Dono de posto de gasolina Eu fico rico O meu dinheiro é de mentira Mas no meu movimento A mulher é a tapira Eu fico rico Eu tô em cima da menina Fazendeiro, vinho Dono de posto de gasolina Eu fico rico O meu dinheiro é de mentira Mas no meu movimento A mulher é a tapira Eu fico rico E tô em cima da menina Fazendeiro, vinho Dono de posto de gasolina Eu fico rico O meu dinheiro é de mentira Mas no meu movimento A mulher é a tapira DJ Robson Caetano Diferente é ser imprevisível Olho para trás Me pergunto como Pude resistir sem nós Eu sobreviveria Oitenta, cem anos ou mais Pra viver só um dia de você Ele e eu No colo do amor Tempo que a gente perdeu Em forma de suor E enxaca o cobertor A lua foi dormir E o sol abrindo os olhos Trocando de turno Pra testemunhar o nosso amor Todos os meus beijos Morando na sua boca Enfrento o mundo Com uma só mão Se você segurar a outra A lua foi dormir E o sol abrindo os olhos Trocando de turno Pra testemunhar o nosso amor Todos os meus beijos Morando na sua boca Enfrento o mundo Com uma só mão Se você segurar a outra Erva mate comitiva Pantaneira Pantaneira A erva bruta do Brasil Já viveu só um dia de você E eu No colo do amor Tempo que a gente perdeu Em forma de suor E enxaca o cobertor A lua foi dormir E o sol abrindo os olhos Trocando de turno Pra testemunhar o nosso amor Pra testemunhar o nosso amor Todos os meus beijos Morando na sua boca Enfrento o mundo Com uma só mão Se você segurar a outra A lua A lua foi dormir E o sol abrindo os olhos Trocando de turno Pra testemunhar o nosso amor Todos os meus beijos Morando na sua boca Enfrento o mundo Com uma só mão Se você segurar a outra Enfrento o mundo Com uma só mão Se você segurar a outra E esse carro Tá bebendo menos do que eu E essas moedas Tão valendo muito mais Do que esse meu coração Este café sem açúcar Tá menos amargo Que a minha vida E a cada trago Que não te traz Eu anestesi o adoro E bato a cinza Entre o álcool e a nicotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu sou dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu sou dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Do seu amor Um abraço para os amigos e clientes Deide e Robson Caetano Pra você não parar de dançar Diretamente de Buritama, São Paulo Para o Brasil Deide e Robson Caetano Este café sem açúcar Tá menos amargo Que a minha vida E a cada trago que não te traz Eu anestesio a dor E bato a cinza Entre o álcool e a nicotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu sou dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu sou dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Do seu amor Você me beija Com sua boca e eu com coração Na hora do amor Eu tô nas nuvens E você só no colchão Por quê? Você me trai ao mesmo tempo Me atrai Te culpo Mas eu te desculpo muito mais Você não vale O coração que eu botei no seu contato Você não vale Cada gota de suor Que eu derramei naquele quarto Você não vale O 4G que eu gasteiro Eu te amo Você não vale Eu que continuo te valorizando Felipe Araújo Já vinha com DJ Robson Caetano Especial fim de ano Você me beija Com sua boca e eu com coração Na hora do amor Eu tô nas nuvens E você só no colchão Por quê? Porque você me trai ao mesmo tempo Me atrai Te culpo Mas eu te desculpo muito mais Você não vale O coração que eu botei no seu contato Você não vale Cada gota de suor que eu derramei Naquele quarto Você não vale O 4G que eu gasteiro Eu te amo Você não vale Eu que continuo te valorizando Você não vale O coração que eu botei no seu contato Você não vale Cada gota de suor Que eu derramei naquele quarto Você não vale O 4G que eu gasteiro Eu te amo Você não vale Eu que continuo te valorizando Você não vale Eu que continuo te valorizando Eu que continuo te valorizando Erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil Pode dizer Que hoje ela não vem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Você tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Atrás do que você for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vice embaçou DJ Robson Caetano Especial fim de ano Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Morre abogado Contrate DJ Robson Caetano Para agitar sua festa Acesse www.djrobsoncaetano.com.br Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa Todo mundo que sabe vem Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Quando eu caí Quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Como um afogado Ele já viu esse roxinho No seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem João, não assiste, caralho Ai, meu bem É o nome dele B.J. Robson Caetano Especial Fim de Ano Ele já viu esse roxinho No seu pescoço E toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Fala comigo, bebê Os nossos esticados e embaixadores juntos Sempre Alô galera, aqui quem fala é a Marília Mendonça E eu tô com meu amigo DJ Robson Caetano Detona aí DJ Cachaceiro Sem Vergonha Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depressa Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Depressa Luto absoluto Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Trauma Erva, erva, comitiva, comitiva, pantaneira A erva bruta do Brasil Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora E quem fica é sempre quem chora Depressa Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Depressa Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Trauma Tipo Depressa Luto absoluto Sem beber, sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Solidão Pós-término Traumático Solidão Pós-término Traumático Figurinha Pós-término 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 Segunda Pós-término 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 Que completa Pós-término 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 Que completa O alvo Da minha vida É ganhar Na loteria Fica Milionário E perde Todo O nosso Dia É o Bruminho Quem gostou Faz barulho Pro Bruminho Amazinha Ei Jim Robinson Caetano Muritama Estado Bancoa louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodízio de boca, sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar Bruno e Dê, né? Mas deixa eu te falar, adulto, quando briga, tira um tempo pra pensar O infante faz tudo, tudo pra parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar, ninguém mantou uma cara vingadora E vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa E vai, e vai chorar, ninguém mandou uma cara vingadora Vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade, quem pisa no amor tropeça e cai na saudade Mas deixa eu te falar, adulto, quando briga, tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar, ninguém mandou uma cara vingadora Vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa E vai, e vai chorar, ninguém mandou uma cara vingadora DJ Robson Caetano E vai chorar, podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade, quem pisa no amor tropeça e cai na saudade Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Entrou agora pela porta, foi meu grande amor Não tá sozinha, ela já me superou Esse cara não tem cara de alguém que quer algo sério Agora deu medo e olha ela lá de sorriso aberto Eu sei que meia hora ela vai no banheiro Pra se admirar de frente pro espreito Conheço cada detalhe do seu jeito Vai ser a hora que ele vai ouvir umas verdades E aí, beleza? Ó, seguinte Ela não gosta de gelo do vinho Nem de namorado que sai escondido Você deve tá se perguntando Quem é esse doido aqui? Prazer, eu sou o ex Não faça ela sofrer mais uma vez Igual ela sofreu por mim Prazer, eu sou o ex Se ela quis te escolher Dá valor pra não perder Eu tô de olho em você Não faça ela sofrer Erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil Eu sei que meia hora ela vai no banheiro Pra se admirar de frente pro espreito Conheço cada detalhe do seu jeito Vai ser a hora que ele vai ouvir umas verdades E aí, beleza? Ó, seguinte Ela não gosta de gelo do vinho Nem de namorado que sai escondido Você deve tá se perguntando Quem é esse doido aqui? Prazer, eu sou o ex Não faça ela sofrer mais uma vez Igual ela sofreu por mim Prazer, eu sou o ex Se ela quis te escolher Não dá valor pra não perder Eu tô de olho em você Não faça ela sofrer Não faça ela sofrer, viu? Erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil D.J. Robson Caetano Especial fim de ano Já namorou o noivô Já morou junto o lago Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro Já teve a cem um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua? Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua? Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida Siga nosso Instagram Arroba B.J. Robson Caetano Oficial Já namorou Noivô Já morou Junto o lago Já conheci sua mãe O seu pai E seu avô Já adotamos um cachorro Já teve a cem um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Por que que eu reservei um lugar pra dois? Pra que que eu comprei duas escolhas? Uma rosa e uma amarela Coração, você esqueceu que a gente esqueceu dela Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Aquele amor agora só sobrou as parcelas De sentimento, de apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo o que ficou? O apartamento é todo no bolsonado Suíte com hidro completo em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva molo, ar de mel com tudo pago O apartamento é todo no bolsonado Suíte com hidro completo em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva molo, ar de mel com tudo pago Ela é malvada demais, ô Doeu, hein? Doeu, erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Daquele amor agora sobrou só as parcelas De sentimento, de apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo o que ficou? O apartamento é todo no bolsonado Suíte com hidro completo em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva molo, ar de mel com tudo pago O apartamento é todo no bolsonado Suíte com hidro completo em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva molo, ar de mel com tudo pago O apartamento é todo no bolsonado Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita saudade Muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Fiquei sabendo Tomara que eu só tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando mal Você não percebeu Você não percebeu Que eu só tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando mal Eu só tô te desejando 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 Alô galera, aqui é a dupla Pedro, Paulo e Alex Aô DJ Robson Caetano Aí a Roseta é hidráulica E estamos com você Tá na cara que eu montei Mas você me superou Quase nem conheci Quando você chegou Arrastando as abrigas Pro meio do horror E pra completar Que eu se ensinou Esse me faz um favor Me apresenta a pessoa Que você virou Que tava faltando Agora completou Se eu já te queria Naquele tempo Imagina agora Fumando e bebendo Pra mim tá perfeito E aí menininho Se eu já te queria Daquele jeito Imagina agora Fumando e bebendo Pra mim tá perfeito Agora completou Agora completou Vai amar pra você Saber Vai largar pra você Sofrer Sofrer Pago uma caixa E aí menininho Tá chorando Tá chorando E aí menininho Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Robson Caetano, this is professional, this is your choice Oh, 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 é Mila e JP, é JP e Mila, tá aqui o jeitão, vem, vem Ela brotou no baile toda linda e cheirosa Reparei no corpinho, pensa na mina gostosa Não soube estar nem nada e já tô cheio de maldade E pra não perder tempo eu já chamei ela pro fight Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém dash, ninguém dash Eu sei que a Mila gosta do colinho desse traste É a Mila no controle e JP, vai Ele brotou no baile todo lindo e cheiroso Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso Não sou boba nem nada, já tô cheia de maldade Não minto pras amigas, então falei a verdade Ninguém dache, ninguém dache Quero ver quem me tira do colinho desse trache Ninguém dache, ninguém dache Quero ver quem me tira do colinho desse trache Ninguém dache, ninguém dache Quero ver quem me tira do colinho desse trache É Mila e JP, é JP e Mila Daquele jeitão, vem, vem Ela brotou no baile, toda linda e cheirosa Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso Erva mate comitiva pantaneira A erva puta do Brasil Ninguém dache, ninguém dache Eu sei que ela gosta do colinho desse trache Ninguém dache, ninguém dache Eu sei que ela gosta do colinho desse trache Ninguém dache, ninguém dache Eu sei que ela gosta do colinho desse trache Ninguém dache, ninguém dache Eu sei que a Mila gosta do colinho desse trache É a Mila no controle E JP, vai Ele brotou no baile, todo lindo e cheiroso Reparem no corpinho, pensa num homem gostoso Não sou boba nem nada, já tô cheia de maldade Não minto pras amigas, então falei a verdade Ninguém dache, ninguém dache Quero ver quem me tira do colinho desse trache Ninguém dache, ninguém dache Quero ver quem me tira do colinho desse trache Ninguém dache, ninguém dache Quero ver quem me tira do colinho desse trache Ana Maria, Ana Fernanda queria ficar comigo Se arrependimento matasse, eu já teria morrido Se arrependimento matasse, eu já teria morrido Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Leitei, Robson Caetano, especial fim de ano Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Botei, catuca, chapadão, botei, catuca O DJ vai te catuca Botei, pá Botei, catuca, chapadão, botei, catuca O DJ vai te catuca Botei, pá Siga nosso Instagram Arroba BJ Robson Caetano Oficial Ana Mariana, Fernanda queria ficar comigo Se arrependimento matasse, eu já teria morrido Se arrependimento matasse, eu já teria morrido Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Botei, catuca, chapadão, botei, catuca O DJ vai te catuca Botei, pá Botei, catuca, chapadão, botei, catuca O DJ vai te catuca Botei, pá Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Botei, catuca, chapadão, botei, catuca O DJ vai te catuca Botei, pá Botei, catuca, chapadão, botei, catuca O DJ vai te catuca Botei, pá DJ Malaquinha Respeite com média Erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil Ei, DJ W Foguetão veloz Suzuki vestrongo Tô de pião na quebrada Elas posam em nós É subir no garopão Mas não vai arrumar nada Foguetão veloz Suzuki vestrongo Tô de pião na quebrada Elas posam em nós É subir no garopão Mas não vai arrumar nada Lembro o tempo de moleque Que eu sonhava em um Miss Red E a minha mobilete Nó te salva as piriquete Hoje, hoje nós tá meca Montado numa hornete Gira o louco de trambo E o nagaro pra paniquete Esses motosão Acelera o coração Deixa só o cano Que eu tô passando Na minha quebrada Chama atenção J.J.W. no peão J.W. no peão Elas querem jogar bundão E depois é fight Já tô na vibe Comunidade com o pão na mão Já que o T.M. é esse menino A vibe que nem tá O DJ W acata a visão Várias menina quer dar Se tiver 18 não perdoa não Ela é solteira Ela é solteira Então pode ficar Miga casada Que não Nós é o certo E não vamos errar Nem toda comida Vai ser um prato bom Não pensa Que nós vai namorar Nós nós é bandido E não tem vínculo nenhum Hoje tu senta E amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia Eu sumo e tá sussurro É tchau pros peregros Festa com as malucas Nós é o papo reto Vão pausando as tchucas É tchau pros peregros Festa com as malucas Nós é o papo reto Vão pausando as tchucas E não pensa Que nós vai namorar Nós é bandido E não tem vínculo nenhum Hoje tu senta E amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia Eu sumo e tá sussurro Eu dei um salve Lá no DJ da Biesa Nós canetamos para as colegas Desce pra mim Vê danzela do meu apoio Delícia elas na BM Alegria da plateia Chama suas amigas Vai rolar mena digital Não pode ter briguinha Tem faturas bacanal E no bastidor E se trocando pra MT Só que eu não quero comer E sei que ela fica mal Eu quero largar Mas ela não me deixa Eu não mate mate Que ela bambuleta O manequim dela é uma dor de cabeça E sua história repite sua beleza Quase que eu caio no golpe Da sacanagem Tem jeito que ilude Tem jeito que ilude Suas amigas fude Só que eu não sabia que ela é fruta lá do castre Mas tá bom Não esquece a BM É veneno e atrapa Sou tubarão Hoje eu acho que eu vou machar suas amigas Eu não vou me apegar Coloquei o coração no Alasca Vou viver pra tu ver o que perdeu E vou comer suas amigas Porque se é safada Eu não vou me apegar Coloquei o coração no Alasca Vou viver pra tu ver o que perdeu Eu vou comer suas amigas Porque se é danada Uma teia de aranha Casa da piranha Quem sempre deu golpe Tomou soco Puta quietinha tem de monte Rian, cê tá ficando louco Logo você Tu, tubarão Já vi pulando goma nas casinhas Na fuga da bebê na mão Oitão, o vitão do Savoy Deu papo Puta brisa roubou cop Davi é bandido aliado Não se aproxima do golpe Ela tá cá na cara de pára E não para Só serve pra deixar tu louco Puxa a cabelo do pote Saca a calcinha Eu dou rodo DJW fez revi Então solta o grave Xilinga O som do paredão Vendo as bebê Dominando o prevo E balançando O físico É tudo de bom Dança pra mim Tô olhando por cê Hoje eu conduzo O seu gingado Bafo da índia Soco do popó Tô vedão Vendo todo o seu rebular Ai, W Então Coloca o pancadão Pra escorpudar Joga a traseira Sete do DJW Tá fortão Conhecido lá na área Das famosa trevadeira Vai, W Então Coloca o pancadão Pra escorpudar Joga a traseira Sete do DJW Tá fortão Conhecido lá na área Das famosa trevadeira Siga nosso Instagram Arroba BJ Robson Caetano Oficial Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Toma decisão DJ Robson Caetano Especial fim de ano E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu ou a cachaça Te decidi beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu ou a cachaça Te decidi beber Você tem duas opções Amor é o letrão Na TV de Samolato Vai viver na solidão Você tem duas opções Amor é o letrão Na TV de Samolato Vai viver na solidão Você tem duas opções Amor é o letrão Na TV de Samolato Vai viver na solidão Você tem duas opções Amor é o letrão Na TV de Samolato Vai viver na solidão Pintas e raiz Menor de Pula lá, vem ganhar Erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora lá, tu pode se ver Ou é uma cachaça Diz assim de beber Você tem duas opções Amor é o letrão Na TV de Samolato Vai viver na solidão Você tem duas opções Amor é o letrão Na TV de Samolato Vai viver na solidão Amor é o letrão Na TV de Samolato E de Robson Caetano Entre em contato pelo WhatsApp 018-99791-7321 Erva mate comitiva pantaneira A erva bruta do Brasil Um abraço para os amigos e clientes DJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Senta concentrado Fica concentrado Se aqui cê tá concentrado, fica concentrado Eu tô no balhão com o popão na mão E ela tá de longe chamando a atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o burdão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o burdão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o burdão Senta concentrada Fica concentrada Meu parceiro Danilo Boyzinho Daora Meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro parceiro Marcial Divulgações Potência da mídia, meu irmãozinho Zóia Divulgações Fláia Divulgações Estourou! Siga nosso Instagram Arroba DJ Robson Caetano Oficial Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Fica concentrada Sei que cê tá concentrada Fica concentrada Sei que cê tá concentrada Fica concentrada Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Senta concentrada Fica concentrada Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipo de irmão Cabaré Meu parceiro Gui Divulgações Método Divulgações Estourou! Tamo junto! É o W! Cego líder! Música DJ Robson Caetano Intentamente é Responde Lado Fá Pra valer Hoje GGYM Ai, 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 a vida triste que eu tinha já ficou pra trás Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Ai, 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 a vida triste que eu tinha já ficou pra trás Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Quer chego de dinheiro, pode, vai, eu faço Comprei uma casa nova e dessa vez o espaço Toca as notas lá de cima e só sabe, tá viciado Vai chover umas 5 milhas no quintal dos oleados Hoje em dia aparece o povo aqui da fuga E as mina que compete, quem é mais que bate a bunda no baile Pra mais tarde, é na lovefuck que a molecada vai fazer uma vibe Cês vai ver, sai a cara no meu pulso e meu ossinho estampado na tua TV Na tua TV Foi que a vida deu uma mocada de hoje pra cá Hoje eu nem preciso ver ela dançar Se tudo der certo vai ser Guarujá Deixa ela rebolar, deixa ela rebolar Se tu não me conhece eu vou me apresentar Você já me conhece, já me viu cantar Em algum lugar, alguma canta nega Eu me levo a mão e não penso a besteira Ela veio pra mim e eu já tava de boca Ela veio de Lola e eu passo de outra Ela investe na manhã e eu só penso longe Erva, mate, comitiva, pantaneira A erva bruta do Brasil Não sei se hoje o crioulo vai de Lacaxi ou de Aclei Só sei que pra sua proteção já evita de coque Sorriei pro favelado que nunca teve suporte Cheguei, cheguei Bota a passar mal quando vê o neguinho de Dodge Cê não foi de Lacaxi eu nem vou Não curta aquele ovo aí no pé Já tive tif de todas as cor Mas hoje eu vou de Jacaré Cê não foi de Lacaxi eu nem vou Não curta aquele ovo aí no pé Já tive tif de todas as cor Mas hoje eu vou de Jacaré Domingo é mais um dia só bebê morado Vinte e vinte metade do ano Acapulco fez sem barajar Vai então vai vendo Cê por fim deve tá se mordendo Mais um ano final e vivendo Forte abraço que hoje é nóis que tá Tão tão Sei lá Será que homem com a louca eu fico em cinza? Sei lá Será que hoje é nóis que mudou de vida? Sei lá Só coloca na caixa que veio da gringa Sei lá Passa um grupinho colocando amiga Coloca na pipe Coloca na amiga Cê é colocada amiga Regula na amiga Trazer, 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 trazer Trázer na tipo já pra dá pra qualquer problema Não importa opinião desses mente pequena Deses mente pequena Deses de mente pequena Vivo aí Deses mente pequena Cê quer voltar Mas não vai não Faz pra gente que eu te dar Mas hoje não De me ligar, no modo avião, não quer me chamar Tô no bailão, tô no bailão, tô no bailão Eu chamei ela pra dançar, te apresentei meu som Falou que era bom e fazia me chupudão Então já que você gostou, mulher, não perde tipo não Ao som do GM, vem na movimentação Ao som do seu freitinho, vem na movimentação E todo dia é dia de eu bebê morar Dentro da lancha, caselina, favela, reno Fumando na guile, na beira do ar DJ jam e as madame já bebê morou Vai, mulata joga no chão, bate o popozão Tu tá demais, tu tá demais Vai, mulata joga no chão, bate o popozão Tu tá demais, tu tá demais É só ver na areia De tempo pra cá, não é que tudo muda Debochando da crise em outro patamar Diferenciado, neguinho enjoado Quem tá com nóis, tá quem não tá pro lado Baco, vitorioso eu sou Ela se amarrou Pretei dinheiro, combinou e nós evoluiu Elas não davam mais atenção, só que o jogo virou Eu não sabia que piranha entrava no cio Ela veio pra mim e eu já tava de voque Ela veio de lola e eu parto de voque Ela investindo amanhã e eu só penso hoje Pra mim e eu parto de voque Pra mim e eu parto de voque Tu mulher já fica na bala, eu assone, tu vende Quatro com a bunda na minha cara, porque eu sou trem Tap de estrepa no meio da festa, balina, gata, interessa No set de DJ jam e tu vem jogar devagar, sem pressa Troca devagar, sem pressa, que esse dão Joga lance e arremessa Tap de estrepa no meio da festa, no set de DJ jam e tu vem jogar devagar, sem pressa Troca devagar, sem pressa, que esse dão Joga lance e arremessa Tap de estrepa no meio da festa, no set de DJ jam e tu vem jogar devagar, sem pressa Vem devagar, subindo, pra provocar é polo Vem devagar, subindo, subindo Descendo, vem devagar, subindo, pra provocar é polo Vem devagar, subindo, subindo Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo DJ Lucas Beat Oh Rita, porta desgramada Oh Rita, porta desgramada Oh Rita, não se tem Oh Rita, não me dei Oh Rita, porta desgramada Um abraço para os amigos e clientes D.J. Robson Caetano Pra você não parar de dançar D.J. Robson Caetano Especial Fim de Ano Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo D.J. Lucas Beat Oh, Rita, volta desdramada Volta, Rita, que eu perdoa tua cara Oh, Rita, não me dê Oh, Rita, volta desdramada Volta, Rita, que eu perdoa tua cara Oh, Rita, não me dê Oh, Rita, que eu desdramada D.J. Lucas Beat Erva Mate Comitiva Pantaneira Pantaneira A erva bruta do Brasil E aí Que eu TOGETH Ireland E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.